Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas eletromóveis em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Olha, com o clima dos meios dos namorados no ar, uma situação inusitada aconteceu na frente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Na manhã desta terça-feira, foi ontem não, foi antes de ontem, terça-feira dia 9, aliás, quarta-feira dia 9, está errado aqui, é quarta-feira dia 9, ontem, perdão. Na cidade de Picos, que fica a 325 quilômetros de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Um homem, gente. Agora eu quero saber se tem caba que tem coragem de fazer o que esse caba fez. Esse aí tem coragem, meu patrão. Olha, um homem levou um carro de som até o local, em frente à agência. O pessoal, tudo tirando o auxílio emergencial, rapaz, estava uma fila danada. Cheio de gente na frente do banco. Ele parou o carro de som e foi pedir perdão à ex-namorada, rapaz. Parece que rolou aí uma traição, né? Ele se arrependeu e aí resolveu impedir para voltar para a ex-namorada. Rapaz, o vídeo viralizou na internet e não deu outra. Caiu na rede social mesmo. Olha, ele foi até o local com carro de som, carro de propaganda volante, sabe? E aí com o microfone ele começou a fazer declarações de amor para a sua ex-namorada, Letícia, rapaz. A Letícia. Olha, pedindo para ela voltar para ele. Será que deu certo? Rapaz, ela perguntou dez vezes. Você vai fazer? Você vai voltar a fazer comigo de novo? Hein? Você vai fazer de novo? Eu já lhe perdoei várias vezes. E a aglomeração no meio do mundo? Bota na tela esse episódio para a gente ver o áudio. Tá ok? Tá ok? Agora eu quero saber de você, mulherada. Você numa situação dessa, perdoava ou não perdoava? Na tela. Olá! Vai o leitinho aí. Tá aqui te esperando. Vai não, ó! Se tá jogando, essa peça é da chance. Hoje eu tô jogando, por favor, tô usando cozinha. Olha pra minha mulher, meu amor. É! Minha amiga. Que consegue, gente, de verdade. Você não teria feito o que você fez comigo. Eu te prometo, meu amor. Se não quer mais eu errar. Você já prometeu 40 vezes. E dá só uma oportunidade para provar o amor que eu sinto em você. Eu vim aqui só para mostrar o tamanho do amor que eu sinto em você, minha vida rainha. Você senta! Você senta! Você senta! Fala, meu amor! Fala, meu amor! Fala, meu amor! Me perdoe! Me perdoe pelos meus erros. E aí, Letícia, nossa firme é a festa de vocês, vamos ver as almas do São Júlio, como a gente sempre foi hoje. Mas tu vai continuar fazendo o que tu fazia comigo. Me dá como a sua chanta para me provar. Eu já te perdoei várias vezes, tu sempre faz a mesma coisa. A gente é ser humano, sei o que a gente é, mas a gente tem que ter oportunidade para consertar nossos erros. A nossa família, em tudo que a gente sabe ver, eu penso no nosso amor. Volta, Letícia, vem a volta, vem a amar. É, Letícia! Volta, volta! 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 Esperando que você tenha que me dar esse abraço. O que vai continuar fazendo o que tu sempre fez com isso? Eu te prometo, Letícia. Vai não, vai não, vai não. O que vai me cair ainda? Nunca, Letícia. Uma coisa que aconteceu, que não vai mais acontecer. Acredita em mim, por favor, eu te amo. Vamos! É, vocês têm a própria letícia. E aí, ela já 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 não vai tantas propriedadesawns. Por isso, até um pedido de perdão, a gente perdoa, quando a gente ama... É pra isso que eu pago a internet, minha gente. Apesou um negócio desse, rapaz? Ô, meu Deus, gostou? Interessante, né? Rapaz, que declaração de amor essa. Será que eu encontrei uns cabas corajosos pra fazer isso, hein? Depois de trair a namorada, levou o pé na bunda. Ah, se bora daqui, eu quero que eu passei com você, mas não. O acaba pegou o carro de som, foi batendo na agência bancária. Fabiano, é tão apaixonado. Todo mundo, rapaz. Rapaz, na frente de todo mundo, me perdoe. Me perdoe, a gente é ser humano, a gente erra. Mas você vai continuar fazendo comigo o que sempre fez? Ô, meu Deus. Será que agora vai dar certo, hein? Fabiano, é tão apaixonado. Mas, talvez...